O que é o espetáculo Meia Lua? Meia Lua é um espetáculo que fala da... É um espetáculo que fala da questão da vida. É como uma pessoa, a partir do momento que ele quer uma coisa, que ele conseguiu uma coisa, como ele pode fazer? Como ele pode fazer para conseguir? Mas fica na acção, agir para conseguir. Meia Lua é um espetáculo que fala da relação entre as pessoas diferentes. A relação entre os homens e as mulheres, que não é, mesmo se parece fácil assim, não é sempre, não é muito fácil conversar. E para isso você leva para o palco o hip-hop, leva a dança contemporânea, leva a capoeira. E a capoeira. Mas tem uma mistura, você vai não ver no palco qual é a dança contemporânea, qual é a dança hip-hop, qual é a capoeira. É uma mistura, eu espero, uma mistura inteligente. mais inteligente, que é um livro de... É, você vê, aqui é capoeira, aqui é hip-hop, até que não é a capoeira. É também um trabalho importante para mim, fazer que essas formas de dança se encontrem na terra de paz, na terra livre. Você é de Camarões, é naturalizado francês e se apaixonou pelo Brasil. O que é que você encontrou aqui que lhe chamou a atenção? É, eu encontrei aqui uma cultura muito perto da minha cultura da origem, da minha cultura africana. E também eu encontrei aqui os dançarinos frio, dançarinos de verdade, um dançarino que dança com paixão, que dança com coração, que tem uma amizade de verdade. É por isso que eu gostei do Brasil.